Bora Lucas! Vai! Bora! Bora! Vai! 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 Vou! Não deixe arrumar! Não deixe arrumar! Isso! É! 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 Boa! É! 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 É isso, é isso! É de frente. De frente. Te doa, na mão. De frente! É isso! É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar. 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 Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, um, dois, 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 três, dois, 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 três. Pode chamar o direito agora dele, tá bem? Isso! Não deixa tirar! Isso também. Mande atenção. Vamos. Tem um e meio. Vamos. Tem um e meio. Agora, ativa aí. Vai ser caralho. Não. Também é Adam, também é Adam, o apoiador de um 10. Ô, maluco! É isso! Tem um e meio, tem um e meio! Vamos devolver, vamos! Não deixe ele soa! Isso aí, não deixe ele soa! Vamos! Bora, Lucas! Bora! Se arruma! Vamos! Se arruma! Bora, não deixa ele entrar! Vamos! Bora! Vamos sacudir o bicho! Vamos! Bora! Tem dois minutos! Não deixe entrar! Não deixe baixar! Bora! Bora! Vamos lutar! Atenção! Tainá Ferreira Almeida! Amanda Piúli! Daniela Fernandes Força! Tanina Biscadante Lopes! Pra trazer a apresentação de uma ponta da Ana de Pérez! Flight! Vai, vai! Vai do Pé! 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 Vai! Pode virvi isto! Foi Daten! Vai! Vai do Pérez! Vai! Ape 1, 2, 3, 1, 2, 3! E vai do Fátiz! A Jacka do Aná Capeira Ele dorme lá em Encarnado Ele dorme lá emiencies Com 먹어 CortaJ 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 É isso, 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 bora, briga, bora, briga, bora. Atenção, Fernando Ndume, Eduardo Martins, governador de arrebatos. Isso, bora, Obama. Agora, é isso, é isso, cêbanda? Ora, vai trabalhar priga, bora, bora. 5,5, 5,5, 5,5. Fora, Lu! Deixa ele agora, vai ficar aí, vamos! Inspira e mexe, inspira e mexe! Vai ser na mão direita e em frente, fora! Vai levantar desculpa mesmo, vai incomodar! Vamos! Vai mexer no esquadrinho, fora! Fora, tá na metade, tem cinco, fora! Fora! Não para, não para, não para! Não para, não para! Não para, não para, não para! Vão! Atenção, a nova Tomas Centrana! O aberto da Tomas Centrana, o que é que está no panorama! É bom, é bom! Isso! Vai aí, tá bom, não para! Não para, vamos! Quatro e meio! Quatro e meio! Boa! Sete pautos! Vamos, gente! Vamos! Vamos ao resto! Isso! Bora! Bela! Boa bom quem é isso! Vambora! Vambora! Quero que você brinque até o final! São Leoca! Paulo Sênger Suarez! Faltam quatro! Faltam quatro! Isso, Carvalho! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Atenção, atleta! Poate e Joana! Erwin Vidalgo e Fábio Abreu vai ser atingindo a grande jogador 3. Vamos lá! Já queira! Tenha tudo! Atenção... Fernando Ninho! Atenção! Atenção! Marcelo de Marves Sua vida! Boa! Calma! Então eu peguei! Boa! Por que 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 que? Por que 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 que... Tchau.